A energia do público ontem, né? Todo mundo vibrou demais quando você ali Você impressionou o público com seus chutes fortes, né? É isso que a gente pode esperar também na luta Aquele Edson que tá sempre Acredindo muito o adversário com o teu maitai bem arrojado Eu acho que o Edson sempre Sobre lá e Vai pra guerra, mas Vocês sabem disso, toda vez que eu subo lá É guerra, é um grande problema Pra realmente preparar pra uma guerra E dessa vez não vai ser diferente E o julho foi, irmão, eu senti realmente A energia da galera toda lá No sábado, quero sentir a mesma Energia, vamos lá, vamos estar juntos Se Deus quiser sair com mais ou menos Uma vitória pro nosso Brasil Como é que tá achando assim a tua vida aqui a Fortaleza? A primeira vez assim que você tá vindo, passando uma semana aqui Ainda tem hoje e amanhã pra aproveitar Um pouco a cidade, sentindo o carinho Da torcida, como é que tá sendo essa experiência aqui no Ceará Pra ti? Eu tô triste Por um lado, porque Eu tô triste Feliz, né? Porque eu tenho que voltar pra Vou pro Rio O domingo Que é aniversário da minha irmã Eu prometi estar lá Eu moro nos Estados Unidos hoje em dia Eu queria muito estar aqui Continuar aqui pelo menos mais uma semana Realmente pra conhecer Conversar com as pessoas na rua Mas acho que não vai faltar oportunidade Eu acredito que Tô aproveitando o máximo possível Se Deus quiser em breve Eu tô aí de volta Bacana Como é que você vê também, Edson? A possibilidade aí Muita gente apontando você Como o protagonista da luta mais empolgante da noite Porque sabe que você Quando entra lá vai dar show Como é que você vê essa confiança da torcida Em vim de você Talvez a performance mais impressionante aí da noite Então, cara Acho que toda vez que eu subo Um octagão As pessoas esperam Uma luta empolgante Das últimas vezes que eu pisei lá Eu sempre proporciono Essa venda é diferente Como eu falei Preparei pra uma guerra Tô pronto pra isso E eu só quero que chegue Sábado à noite Vai ser uma noite bem divertida Bacana Sucesso então Boa luta pra ti Obrigado Um abraço a todos